Música 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 Pato em hora do pote dez rola muita putaria Vida paria Vida paria Vida paria Vida paria dormindo Vida paria Vá! 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 E aí Pra quem é seu Vai ouvir Oi, oi, oi Minha tua venda Minha tua mulher Vou te comer 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 Pode sentar, pode sentar, pode sentar Ai tô em pé Pode sentar que eu mi Atlanta em pé Mijos do Goodies Música 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 Não foi suficiente para continuar. É só subir o pé prazer. Isso acabou. Barulho, barulho, carro e para ir. Sem ser feito em corto de ferro. Está bem no motor, o carro está escondido. Apera. Porra, chama o celular. Olha o cara que está aqui. Para ir ao дороже. Palha vai, cara lá. Olha o cara que está na cena. Na minha vida, que não fica em uma. Da minha vida, não pra lá. Fala que não está aqui. Eu não estou, pessoal não está aqui. Iным-nós, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau